É bom, sobretudo, para quem vai ser atendido, mas vai beneficiar indiretamente também quem não usa o SUS e tem seu plano de saúde. Ter uma escola pública de qualidade, boa na cidade de São Paulo, padrão, que não esteja ali, hoje, mal e mal, entre as dez primeiras unidades das capitais brasileiras, mesmo o tempo de longe, o maior orçamento, não é bom apenas para quem tem seus filhos na escola pública, mesmo para quem estudia em escola privada, porque uma sociedade com mais oportunidades para todos é uma sociedade mais segura, é uma sociedade mais civilizada. Veja, nós temos hoje, aqui nos Jardins, em Moema, nos bairros mais ricos da cidade, a qualidade de vida e o IDH da Suécia, dos países mais ricos do mundo, a expectativa de vida dos países nórdicos. Agora você anda alguns quilômetros para o sul, chega em Grajaú, Tareleiros, ou alguns quilômetros para o leste, chega em São Mateus, cidade de Tiradentes, você tem os índices sociais dos países mais pobres da África subsaariana. Uma cidade como essa não tem como dar certo. Para que a gente tenha uma sociedade mais segura, em que mesmo as pessoas ricas possam usufruir do espaço público e não fiquem trancafiadas num condomínio fechado, com medo de sair na rua, de levar seus filhos para um parque, para uma praça, a gente precisa ter uma sociedade mais rica, uma sociedade mais humana, uma cidade mais humana. Esse vai ser um eixo muito importante da construção de todas as nossas propostas em cada uma das áreas. Bom, os cinco pontos que eu quero adiantar aqui para vocês, cinco compromissos que nós assumiremos com a cidade de São Paulo, são na área da saúde, da educação, das oportunidades, da segurança urbana e do meio ambiente. Em relação à saúde, nós vamos assumir um compromisso nessa campanha, e faremos isso a partir de 1º de janeiro do ano que vem, no governo, de zerar a fila de espera de exames e procedimentos na cidade de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado que essa fila aumentou mais de 50% nos últimos dois anos, uma notícia, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, trazendo esses dados todos. Se você pegar os exames, você tem exames simples com endoscopia, que teve um aumento brutal, exames ginecológicos. Se você pegar para as consultas com especialistas e para os procedimentos, ortopedia, cardiologia, oncologia, hoje nós temos uma desorganização no sistema de filas na cidade de São Paulo, a coisa está represada. Então, o grande problema passa por criação de equipamentos para a realização de exames em larga escala, que uma cidade com quase 12 milhões de habitantes demanda, e falta de profissionais especialistas. Nós vamos, e vamos apresentar isso detalhadamente no dia 1º de agosto, ter uma proposta ousada e descentralizada em toda a cidade, para esses centros diagnósticos, para a realização de exames de especialidades em todas as áreas, e vamos também ter um programa que nós estamos chamando de Mais Médicos Especialidades, conectado com a lógica do que é o Mais Médicos do Governo Federal, mas como vocês sabem, o Mais Médicos do Governo Federal é para clínico geral, é para médico da família. Hoje, a maior demanda que nós temos na cidade de São Paulo é de médicos especialistas. Então, nós vamos criar um modelo de contratação análogo, parecido com o Mais Médicos, voltado para especialistas na cidade de São Paulo. E vamos buscar fazer isso também em parceria com o Governo Federal, e logicamente, se o Governo Estadual quiser participar, mas construir isso em parceria. Então, o primeiro compromisso que eu quero assumir com a cidade de São Paulo, de um tema que as pessoas estão sofrendo diariamente. Eu fui, nos últimos meses, nas andanças na periferia, visitei várias UPAs, visitei AMA as 24 horas, visitei hospitais municipais, visitei UBSs, e é triste de ver, é triste de ver, pessoas esperando 12 horas para serem atingidas. Eu vi isso na UPA Dr. Sócrates, lá em Itaquera, vi isso na AMA 24 horas do Capão Redondo, vi isso espalhado pela cidade. Nós precisamos resolver, apresentar, tratar essas pessoas com dignidade, com humanidade. Por isso, esse é o nosso primeiro compromisso. O segundo compromisso, na área da educação, é da gente garantir ensino em tempo integral em todas as escolas municipais da cidade de São Paulo. Logicamente, faremos isso de forma gradual, porque isso implica reformas de equipamentos, adaptação das escolas existentes, porque ensino em tempo integral vai significar mais turmas, mais salas de aula, que hoje você tem, nos dois períodos. Se ambas tiverem a opção de ficar integral, você vai precisar de ajustes dos equipamentos das escolas, você vai precisar de contratação de mais profissionais, por isso será feito de forma gradual. Mas esse ensino em tempo integral terá um projeto, um projeto pedagógico integrado, que remete, inclusive, ao que foi o projeto do CELS. Quando a Marta criou o CELS, ela tinha uma perspectiva de integrar educação, cultura e esporte. Os CELS representam isso. No CELS você tem o teatro, o anfiteatro, você tem a piscina, espaço para a prática esportiva, e você tem uma escola. Nós queremos levar essa lógica para o ensino integral em todas as escolas de São Paulo. Ensino integral não é jornada estendida. Eu sou professor. Todos aqui, a maioria são jornalistas, mas todos aqui foram alunos. E seja professor ou aluno, todo mundo sabe que é impossível deixar alguém, ainda mais uma criança, oito, nove horas numa sala de aula fechada. Isso não funciona. Isso é antipedagógico. Por isso nós vamos manter o período de aula atual, com debate curricular, junto com as escolas. E o segundo período, que é o integral, vai ser composto por atividades esportivas, culturais, além de reforço escolar para aqueles alunos que necessitarem e demandarem. Nós temos um problema de teste de aprendizagem que veio desde a pandemia e não houve um projeto, um plano de recuperação adequada na cidade de São Paulo. Eu acompanhei isso de perto. Agora, nós priorizaremos nesse segundo período, aula de música, aula de dança, aula de capoeira, aula de esportes. Nós faremos isso nas escolas, garantindo o ensino em tempo integral, para que as mães fiquem tranquilas. Outro dia eu ouvi de uma mãe lá na Ene Boimirim, o seguinte, ela falou, Ô, Bônus, o período do dia que eu fico mais apreensiva é quando dá a hora do almoço, que meu filho sai da escola, ele vai ficar no caso sozinho, na rua, eu não tenho quem cuide, eu sou mãe solo, e eu só chego em casa cinco horas da tarde, seis horas da tarde. A escola integral, além de ser um projeto pedagógico integrado à ideia de cidade educadora, cidade educadora de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, ela é também uma solução para as mães da periferia. Um cuidado com seus filhos, lembrando que a prefeitura é responsável até o ensino fundamental. O ensino médio depois é responsabilidade, via de regra, do governo estadual. Então nós estamos falando de crianças, adolescentes, que precisam ser cuidados. Essas escolas, em tempo integral, e o conjunto das escolas de São Paulo também terão valorização de professores, que é o que nós vimos quando tanto o governo do estado, quanto essa atual gestão da prefeitura, tentou integrar, tentou fazer de uma maneira mandembe, expansão de tempo de aula, foi precarizando o professor, foi precarizando jornada, foi inclusive fazer um processo de nucleação, em que o ensino integral era em algumas escolas, e obrigatório nessas escolas. E o aluno que não podia ficar no integral, portanto, não ia para aquela escola, destinavam ele para uma escola mais longe de casa, o que estimulava a evasão escolar. Nós vimos isso acontecer na cidade de São Paulo e na escola estadual. Então, nós vamos olhar o que deu certo, o que deu errado, e fazer uma experiência inovadora, com valorização de professores, e esse é um compromisso importante que nós vamos assumir com a educação de São Paulo, com os jovens, com as mães, com a saúde mental. Na cidade de São Paulo, no nosso governo, haverá psicólogo em todas as escolas municipais. Um projeto que, lamentavelmente, foi vetado pelo governo estadual, quando aprovado, será executado no município de São Paulo. Porque nós temos visto com muita preocupação, eu tenho duas filhas adolescentes, e a gente tem visto com muita preocupação o que é o aumento dos problemas de saúde mental, de ansiedade relacionado ao uso das redes sociais, de celular, o aumento da depressão na adolescência, na juventude, o aumento do índice de suicídios na adolescência, na juventude. Então, você ter na escola, psicólogo, sabendo que a população mais pobre não tem como pagar por esse serviço, sabendo que não há profissionais disponíveis suficientes nos carros, nas instituições de saúde mental, é muito importante um compromisso nosso. O terceiro compromisso é o que nós estamos chamando de oportunidades. E aqui vale uma digressão. São Paulo ficou conhecida na sua formação, nos seus braços abertos de acolher gente do mundo todo e do Brasil todo, como a cidade das oportunidades. Isso marcou São Paulo. Protestinos e nordestinas que ajudaram a construir essa cidade, como minha mãe paraibana. comunidades do mundo todo, que se estabeleceram aqui. Eu não sei se vocês sabem, eu estava, peguei essa informação esses dias, lendo um artigo. O São Paulo só perde para Nova York, entre as cidades do mundo, com maior representação de culinárias, de culturas internacionais. Aqui tem comunidades coreana, chinesa, japonesa, mexicana, boliviana, haitiana, em todos os lugares que vocês imaginarem. E a cultura muitas vezes se expressa pela gastronomia, pela culinária, e essa diversidade que faz a riqueza de São Paulo, que sempre teve aberto as oportunidades. Hoje, infelizmente, os jovens das periferias estão jogados na própria sorte. Hoje, a gestão atual prefere apontar o dedo depois do que evitar, prevenir, estender a mão para que esse jovem não vá para a droga, não fique refém do crime, não vá para a depressão. Os céus, mais uma vez, eles cuidaram das crianças até 15 anos, porque ele vai no ensino fundamental. Agora, o nosso desafio é olhar para os jovens acima de 15 anos, daí em diante. E é por isso que nós vamos criar um novo programa, um novo equipamento na cidade de São Paulo, chamado Centro de Oportunidades. Esse equipamento terá o objetivo de, em todas as regiões periféricas, ser capilarizado, ele vai se estabelecer prioritariamente nas regiões mais pobres da cidade, onde a juventude não tem alternativas, e ele vai ter o objetivo de preparar os nossos jovens para a formação profissional, capacitação profissional para o mercado de trabalho, considerando o que é hoje a economia da cidade. A economia de São Paulo hoje não é a São Paulo dos anos 80, 90. São Paulo deixou de ser uma cidade industrial, como todas as grandes metrópoles do mundo. São Paulo é uma cidade de serviços, é uma cidade de serviços tecnológicos. Qual é a demanda que nós temos hoje no mercado de trabalho na cidade de São Paulo? Não é mais prioritariamente capacitação para mecânico, para metalúrgico, profissões industriais. É a demanda em robótica, em designer, em programador, em inteligência artificial, em audiovisual. Mas não só as áreas digitais e as profissões digitais, é também em turismo, em moda, em gastronomia. Esses serviços que crescem na cidade para outros dias. Tem gente que acha que quando é curso profissionalizante para jovem de periferia, tem que ser marcenaria mecânica. São profissões respeitáveis, mas que hoje não refletem mais o que é o novo mundo do trabalho na nossa cidade. E nas grandes cidades globais, que são cidades de serviços. Então, esses centros de oportunidades com Wi-Fi livre, com estúdios de audiovisual, com formação para esses jovens também poderem empreender, se quiserem, ou capacitação para entrar no mercado, vão ser um espaço de oportunidade. Em vez de apontar o dedo, a prefeitura vai estender a mão. Estender a mão para que os jovens da periferia possam ter as oportunidades que têm direito, que os jovens do centro também têm. O quarto e penúltimo compromisso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é na área de segurança urbana. Vocês sabem perfeitamente, nós também, que a responsabilidade constitucional da segurança ela cabe não ao município, mas ao governo do estado, que tem à sua disposição a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica. No entanto, a prefeitura pode e deve ser parceira na garantia de segurança para os seus habitantes. Ainda mais numa cidade claríssima, como é São Paulo. São Paulo tem uma população maior que a de Portugal. A zona leste tem a população do Uruguai. Ou seja, a prefeitura deve atuar. A prefeitura não pode se omitir na responsabilidade de segurança urbana. O instrumento que a prefeitura tem, do ponto de vista institucional, é a guarda civil metropolitana. E esse instrumento hoje, ele está defasado, quantitativamente, acima de tudo. Hoje nós temos 7.060 agentes na guarda civil metropolitana em São Paulo, sendo que o Rio de Janeiro tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Há uma defasagem de pessoal. E nós faremos um processo de ampliação significativa com a perspectiva de dobrar o número de agentes da GCM em São Paulo. Sabendo qual é a competência da GCM. A GCM, ela faz policiamento comunitário, policiamento de proximidade, ostensivo, preventivo. Nós queremos que esses guardas estejam nas portas de escola, entrada e saída de alunos, que é uma demanda das mães. Nós queremos que durante o período de aula, entre a entrada e a saída, esses guardas façam a ronda no bairro, no entorno da escola, gerando segurança, sensação de segurança, para aquela população. Nós vamos criar as propostas específicas em cada área. A escola mais segura, o bairro mais seguro, com um plano para a utilização da guarda civil metropolitana. E também, naturalmente, no centro. O centro é uma vitrine da cidade. O centro é orgulho para a nossa cidade. Hoje está degradado. Está inseguro. Afastou pessoas. Então, nós teremos um plano para o centro, que hoje nós não vamos adiantar aqui, mas que envolverá também o tema da segurança. Então, esta lógica de policiamento preventivo, de proximidade, feito pela guarda civil metropolitana, com foco nas escolas, nos bairros, também no centro antigo da cidade, será um compromisso e um foco que nós teremos na construção dessa campanha. Ainda no ponto da segurança, nós vamos criar uma força-tarefa integrada para inibir roubo e furto de celulares. Esse é um grande tema de segurança na cidade de São Paulo. Nós temos um exemplo do que foi aplicado no governo do estado do Piauí. Tem gente que acha que, se você combate roubo de celular, só com mais policiamento na rua. O exemplo de São Paulo mostra que não é isso. A avenida que teve maior roubo e furto de celulares no ano passado, vocês sabem, foi a Avenida Paulista. Que ninguém pode dizer que não é uma via policiada. Só a presença da polícia não é o que vai inibir o roubo e furto de celulares. Você precisa atuar com inteligência. E é aí que vai entrar essa força-tarefa. Essa força-tarefa, ela vai atuar na fiscalização ostensiva do que é o mercado do crime na receptação de celular. Por que que aumenta muito o roubo de celular? Porque quem rouba tem para quem vender. Porque isso vai ser revendido. Se você atua na receptação, inibindo a receptação, e isso é papel do município, o poder de fiscalização cabe ao município, se você chega nos lugares em que se está vendendo o celular roubado, e você faz uma operação que vai atuar a guarda civil, fiscal da prefeitura, nós queremos chamar a polícia civil, que é investigativa, nós queremos chamar a Receita Federal, nós queremos chamar a polícia federal para fazer uma força-tarefa integrada, combinada desses órgãos, que vai chegar e... Ó, autuou. Está vendendo o celular roubado? Multa pesada. Reincidência? Lacração. Caçação de alvará daquele comércio. Essa foi uma das medidas que o governo do Piauí fez. Eles utilizaram também os e-mails do celular para rastreamento junto à polícia civil. Eles conseguiram, eu estou colocando esse exemplo porque é um exemplo bem sucedido, aconteceu só no Piauí, você teve em outras cidades, mas o fato é que lá se reduziu em mais 50% o roubo e furto de celulares no curtíssimo prazo. Queria dizer também e reafirmar que o nosso compromisso com a segurança é com uma segurança cidadã, é com uma segurança que respeite os direitos humanos. Isso é muito importante. Se construiu uma ideia de que garantir segurança é promover violência. Há gente que acredita nisso. Nós achamos que não. Promover segurança é promover respeito à vida. E é por isso que nós pretendemos, nessa ampliação também da Guarda Civil Metropolitana, lamentavelmente na contramão do que tem feito o governo estadual, implementar câmeras corporais nos agentes. Não por desconfiança, em hipótese tem uma, as câmeras corporais inclusive dão mais segurança para esse agente. Vocês noticiaram esses dados de que a presença de câmeras corporais na Polícia Militar reduziu não só a letalidade policial, como a morte de policiais em conflito. Então, isso é muito importante e é um elemento que estará na nossa proposta de segurança. Por último, mas não menos importante, né, Marcos? Se não, a ministra Marina briga comigo no sábado. Eu queria tratar do tema de minha mente. Nós apresentaremos o projeto mais ousado, não só da história dessa cidade, mas, ouso dizer, o projeto mais ousado de sustentabilidade urbana da história deste país no nosso programa de meio ambiente para São Paulo. E ele vai estar baseado num conjunto de iniciativas. Primeiro, a iniciativa de ampliação das áreas verdes da nossa cidade. Nós estamos vendo o mundo discutindo cidades esponja, cidades resilientes. O mundo entendendo que, para que a gente consiga lidar com as mudanças climáticas, olhem Porto Alegre, olhem o Rio Grande do Sul, para que a gente consiga lidar de forma eficiente, nós precisamos ter mais verde e menos cimento. E é isso que nós faremos na cidade de São Paulo. Aumentaremos a área permeável da cidade. Faremos um plano ousado, em parceria com a sociedade de plantação de novas árvores na cidade de São Paulo. Ampliação das áreas de parque na cidade de São Paulo. Esse é o ponto-chave. Ele vai ser combinado por duas políticas que hoje, lamentavelmente, na nossa cidade, estão em segundo plano. Uma é a redução das emissões de carbono através do transporte público. Nós temos a meta de chegar a 50% nos primeiros anos de governo de frota elétrica ou híbrida de ônibus na cidade de São Paulo, buscando atingir os 100% da frota. Nós vamos fazer com que a frota de ônibus e as frotas utilizadas pela Prefeitura sejam sustentáveis com emissão zero de carbono. E nós vamos apresentar um plano ousado de universalização da coleta seletiva de resíduos sólidos na nossa cidade. Hoje, São Paulo enterra mais de 97% dos resíduos de produtos. Isso é vergonhoso. Tantos resíduos que são rejeitos, esses não têm uso, mas enterra também os recicláveis e os orgânicos. É inacreditável o que São Paulo faz, o que a Prefeitura de São Paulo faz hoje em relação a resíduos de pota e de feira. Ali não precisa separar, ali é resíduo orgânico puro. Aquilo tinha que ir para um pátio de compostagem, aquilo podia gerar fertilizante, aquilo podia gerar energia, aquilo teria inúmeras funcionalidades. Sabe o que se faz hoje? Paga-se uma empresa para levar aquilo para terro e se enterra o resíduo orgânico. gerando, inclusive, mais emissão de gás de efeito estufa que o gás metano gerado e emitido pelos aterros é um dos mais danosos ao aquecimento global. Nós vamos virar essa página na cidade de São Paulo. São Paulo estará entre as cidades mais sustentáveis do planeta. Esse será o foco do nosso governo. Esses cinco compromissos que eu mencionei para vocês aqui hoje são compromissos muito caros para nós. Agora, não são os únicos compromissos com a cidade. Nós decidimos tratar deles aqui hoje não porque são os cinco mais importantes e os outros não são importantes, mas porque são os cinco em que a equipe que está trabalhando o programa de governo a muitas mãos conseguiu formatar e concluir com precisão até agora. Todos estarão concluídos até 1º de agosto. Por que eu digo isso? Porque eu sei que nós vamos abrir para a pergunta na sequência. Aí vai vir bom, mas e moradia que é a pauta que você vê? E população de rua? E Cracolândia? E o centro da cidade? E o conjunto dos outros temas chaves para a cidade de São Paulo? E o tema da igualdade de gênero? Tudo isso. Todos esses temas estarão com destaque, com compromissos firmes, assumidos com a cidade no dia 1º de agosto. Mobilidade, tantos temas chaves, tarifa zero, que é o debate que está se fazendo. Antecipo isso para que não se gere uma impressão equivocada de que nossa campanha se focará nesses cinco temas. e os demais não serão prioritários. Não é verdade. Essa escolha foi feita por uma razão bastante operacional, porque esses grupos de trabalho conseguiram formatar suas propostas e finalizá-las antes. E também para que nas perguntas que vocês façam a gente possa focar nessas questões, porque as demais nós trataremos detalhadamente com números, com dados, com metas, no dia 1º de agosto, onde a gente espera encontrá-los lá. Eu estou muito animado, gente, para esse novo momento da campanha. É um momento que a gente vai discutir a cidade. adversários meus acreditaram e chegaram a dizer isso publicamente a que a gente ia ficar discutindo ideologia, que a gente ia ficar refém de um debate rebaixado por mentiras. meu conselho para eles é que se preparem melhor, porque nós vamos trazer as melhores propostas para a cidade de São Paulo com aprofundamento, com estofo, com bagagem de experiências internacionais, com o respaldo de uma equipe experimentada que ajudou a construir e que vai ajudar a implementar. Começa hoje. Hoje, para nós, é a abertura desse novo momento da campanha onde a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre a nossa cidade, de apresentar propostas, de demonstrar que essas propostas, apesar de ousadas, São Paulo precisa de ousadia, São Paulo precisa de mudança, São Paulo não quer só mais do mesmo e feijão com a doze. São propostas factíveis, desequíveis, porque São Paulo precisa ter essa maior. Nós somos a maior cidade do Brasil e da América Latina. nós temos o maior orçamento e a maior capacidade de investimento em termos reais da história da cidade. Não dá para uma prefeitura dessas circunstâncias se limitar a fazer recapeamento e véspera de eleição. A cidade precisa ter projeto, precisa ter planejamento, precisa ter metas, precisa ter ousadia, precisa ter inovação, precisa se preparar para o futuro. e é isso que a nossa candidatura fará a partir de hoje, a partir da conversão desse sábado, que, como Laércio, entendo que vai ser o ponto de partida para uma jornada vitoriosa até outubro e para a consolidação dessa vitória num governo que se inicie em 1º de janeiro do ano que vem. mais uma vez agradeço a presença de todos vocês e estou à disposição aí, acho que a turma Diego está a organizar as perguntas, mas passo a palavra de volta no Leste. Obrigado, gente. Muito bem. Abriu muito mais do que a gente tinha combinado com o discurso. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui para 20 minutos de perguntas e depois vamos voltar aqui para as respostas. O Diego vai coordenar. Pode ser, Diego. as instituições. 20 minutos. 20 minutos. Acho que pode começar por aqui, né? Deixa eu ver para a esquerda aqui. Tem o Jomir, tem a Mariana, a C4. Como é que nós vamos fazer? Eu vou responder, vai perguntando, eu vou respondendo, né? Eu acho que é. A gente vai ser o outro. Nome, nome do veículo. Tem o Matheus ali depois. A senhora Carlinha, você da Central de Rádios Comunitárias, quais são os planos para viabilizar mais atividades culturais em áreas periféricas? Nós tivemos, nessa semana, um encontro muito bonito, muito potente com dezenas de ativistas culturais da periferia de São Paulo. Não só da periferia, tinha gente do audiovisual, do hip hop, do funk, do samba, de teatro, uma cooperativa paulista de teatro, tinha representantes de várias áreas da produção cultural, onde nós firmamos com eles alguns compromissos. Eu vou citar um deles, porque eu acho que é a base. O compromisso de descentralização dos equipamentos públicos na cidade de São Paulo. Nós temos, hoje, na cidade de São Paulo, 96 distritos e temos 19 casas de cultura. Nós temos, hoje, na cidade de São Paulo, 96 distritos e temos 16 centros culturais. Se você pegar o mapa das salas de cinema, das salas de teatro, dos espaços de espetáculo na cidade de São Paulo, eles estão, isso, a enorme maioria concentrados no centro expandido. Você tem distritos em São Paulo que não têm equipamentos dessa natureza. Então, o nosso plano será o plano de descentralização de equipamentos e de recursos, porque você tem programas de fomento como o VAI, criado pela Marta, como a Lei de Fomento à Cultura Periférica, criada pelo Fernando Haddad, ou as próprias casas de cultura criadas pela Luísa Erundina. Os governos progressistas, foi quem fez pela cultura na cidade de São Paulo e que hoje estão o VAI, a Lei de Fomento e Periferias com um orçamento muito pequeno, as casas de cultura largadas, sem uma programação, sem um processo de ampliação, queriam terceirizar a gestão, inclusive, só não o fizeram ano passado por uma resistência do movimento cultural na cidade. Então, nós vamos atuar na linha de descentralização de recursos e equipamentos para que a cultura da periferia seja valorizada. A periferia já produz muita cultura. Não cabe à prefeitura fazer cultura. O povo já faz. Cabe à prefeitura apoiar quem já faz. Boa tarde, candidato. Tudo bem? A minha pergunta é que, focando nesses... Matheus de Souza, da Agência de Estado, focando nesses pontos que você apresentou, nesses cinco eixos, você falou de ampliação, de criação de tarefas, valorização de professores, eu fico interessado em saber como é o financiamento disso. Dá para fazer só com o que a São Paulo tem em caixa, com o remanejamento de recursos, ou vai precisar de uma ajuda do governo federal, tem planos para trazer o financiamento e conseguir abarcar todas essas propostas? Obrigado, Matheus, pela pergunta. Veja, primeiro eu quero dizer para vocês que a cidade de São Paulo terá, no ano que vem, segundo a LDO, 119, 120 bilhões de orçamento. O orçamento da cidade de São Paulo já esse ano de 112, 111,8 é o maior em termos reais da história da cidade. O paralelo que você tem com isso é só nos anos 60, 70, durante o milagre econômico, quando o Brasil crescia a dois dígitos. Você teve as gestões aqui na capital de Prestes Maia e Faria Lima, que deixaram legados. independente de ideologia, ambos eram prefeitos biônicos, indicados pela ditadura militar. Mas o Prestes Maia complementou o plano de avenidas. O Faria Lima iniciou o metrô na cidade de São Paulo à época municipal e começou a levar equipamentos públicos para a periferia. Tinha dinheiro e tinha gestão. O problema na cidade de São Paulo hoje não é falta de dinheiro. O problema é a qualidade do gasto. Se gasta mal, se gasta muito e resolve pouco, se gasta sem planejamento. Se você orientar a qualidade do gasto público na cidade de São Paulo para projetos prioritários, nós temos condição de fazer tudo isso e ainda mais o que eu vou apresentar. O cálculo da nossa equipe, considerando a taxa média de crescimento orçamentário e aí dividindo naturalmente investimento e custeio. Porque projetos desses, você tem o investimento inicial, mas você vai ter um custeio anual de manutenção de equipamentos novos que você crie ou de profissionais que você contrate, por exemplo, no Mais Média com especialidades. Nossa equipe, nós temos uma equipe própria que está discutindo o orçamento e fez o cálculo de média de crescimento, previsão de crescimento do orçamento de São Paulo nos próximos cinco anos. E definiu ali, calculou qual é a margem fiscal que nós vamos ter, tanto de investimento quanto de custeio para fazer um plano de quatro anos de governo na cidade de São Paulo. Então, a prioridade será recursos próprios da Prefeitura porque eles existem, mas logicamente nós vamos buscar parcerias. Parcerias com o governo federal que só não tem se ampliado hoje na cidade de São Paulo porque tem um prefeito que não dialoga com o governo federal, que não busca parcerias. Vocês devem ter acompanhado o que foi o edital do PAC de ônibus elétricos. PAC lançou um edital pelo federal de eletrificação da frota na cidade. São Paulo não se inscreveu para receber recursos federais para eletrificar ônibus. É inacreditável. Então, nós, os caretos de recursos federais e recursos estaduais. Quando você senta numa cadeira, você não representa apenas o seu partido, as suas convicções, você representa a cidade. E, portanto, você tem que buscar parcerias que sejam boas para a cidade. pegue a relação que o Lula tem com o Tarcísio. São adversários políticos. Mas isso não impediu que o governo federal enviasse 10 bilhões de reais para o PAC no estado de São Paulo. Não impediu que o governo federal enviasse recursos, como nós anunciamos algumas semanas junto com o presidente do Jardim Ângela, para a extensão do metrô da linha 5 até o Jardim Ângela. Parceria que beneficia a população, nós vamos buscar em todo lugar até com a ONU, se quiser. Quem quiser trazer parceria para ajudar a sustentar as políticas públicas em São Paulo, vai ser bem-vindo. em Dara. Oi. Se quiser, para o nome. Olá, deputado. Em Dara, do Jornal Globo. Eu queria entender melhor essa questão de programa análogo aos mais médicos para, enfim, acelerar a fila dos exames, dos procedimentos em São Paulo. Terá algum exame e algum procedimento que será priorizado? Sobre isso, só para o comentário, isso que você fala de, que o senhor fala de se inspirar no Mais Médicos é de trazer imigrantes para atuar aqui? Não, não é essa a atuação, lógico, porque você exclui-los, né? Tá, perfeito. Mas a inspiração do Mais Médicos é a seguinte, é um modelo que torne mais rápida a contratação de médicos para atuarem no serviço público. Foi para isso que o Mais Médicos serviu. A modelagem do Mais Médicos era uma, até porque ele estava focado em médico da família e clínico geral. Para a contratação de especialista, você tem que ter outra modelagem. A analogia nominal só vem nesse sentido, de um programa que consiga facilitar e agilizar a contratação de médicos. As especialidades que serão priorizadas serão as especialidades onde a fila na cidade de São Paulo é maior. Se você olhar, posso aqui eventualmente cometer um equívoco porque não tenho todas elas de cabeça na ordem correta. Mas eu sei, vendo a fila e tratando com a nossa equipe de saúde, que nós temos uma fila gigantesca na área de saúde da mulher, ginecologia, nós temos uma fila gigantesca em ginecologia, o Josué, que é o meu coordenador de campanha, cadê o Josué? Saiu. Saiu, que é médico, então, tem que ter ido atender, fazer uma teleconsulta ali fora. Ele tem isso na cabeça. Mas, enfim, o foco vai ser pegar quais são as especialidades que têm mais faltado. Por exemplo, tem uma especialidade que eu sei ali por zona, porque é também onde eu moro, na zona sul da cidade, converso muito com as pessoas. Na região, hospital Campolimpo, hospital Iroboimirinho, e na rede atendida, falta neurologista. Problema crônico. Oncologia, falta na cidade toda, mas ali, falta neurologista. As pessoas são levadas para uma construção neurologica para o outro lado da cidade. Então, nós vamos ter que atuar para trazer neurologistas. Isso é olhar os vazios assistenciais, olhar qual é a diversidade da fila e atuar nisso. Mas o modelo de contratação, como é que vai ser? O modelo de contratação, assim como todos os outros detalhes, orçamento, número de médicos, a gente vai apresentar no dia 1º de agosto. Todo mundo pergunta uma noite, faz isso. Boa tarde, deputado Ana Paula, do UOL. Tenho uma pergunta também sobre esse compromisso de saúde. O João Dória, ele prometeu também quando ele foi candidato, e depois que ele venceu as eleições, que ele ia zerar em 90 dias a fila de exames. É uma meta diferente, é um compromisso diferente, não está com uma data específica, porém, uma nova fila se formou. Quando ele conseguiu zerar essa fila, uma nova fila se formou. e aí teve um outro problema durante a gestão dele, que eram as agendas muito distantes. Então, a gente tinha esses exames agendados, mas daqui seis meses. Queria saber como que o senhor pretende fazer também o Conexão da Saúde, além desse mais médicos especialidades, e como o senhor também tem planejado para não ter esse problema como o Dória teve na gestão dele na prefeitura. O Dória teve esse problema porque ele optou por um programa midiático em vez de um programa eficiente. O que é um programa midiático? Ele fez um mutirão. Qual é o problema quando você faz um mutirão? Vocês lembram do que foi o programa do Dória, que é o oposto do que eu estou propondo aqui. O Dória propôs usar, durante a madrugada, por isso chamava corujão, a rede particular de hospitais para fazer exames para pessoas conveniadas, contratadas pelo SUS, contratava essa rede particular. Só que um mutirão, se você não cria essa estrutura no SUS, acontece justamente o que aconteceu e o que você acabou de dizer. Tudo bem, o mutirão resolve aquele estoque, aquela fila. Não vai surgir uma fila nova, você vai precisar fazer isso continuamente. O Dória estava mais preocupado em fazer marketing, com perdão para o meu amigo marqueteiro Lula Guimarães, que fez a campeonadeira à época, e é o nosso marqueteiro, mas estava mais preocupado em fazer marketing do que em governar. qual que vai ser a grande diferença do nosso. Nós vamos gerar esses exames na rede pública. Nós vamos viabilizar um equipamento novo, e por isso eu não vou ser irresponsável de dizer que vou fazer isso em 90 dias. Isso é demagógico. Como o mesmo Dória disse que acabava a Cracolândia em 30 dias, olha no que deu. Então, as nossas propostas têm pé no chão. Elas são responsáveis, vão ter metas, vão ter etapas. Nós vamos, sim, zerar a fila de exame de maneira sustentável, exames, procedimentos, consultas, de maneira sustentável na cidade de São Paulo, mas para isso, não é como um mutirão. Para isso, você tem que construir estes equipamentos novos, que são equipamentos de exames diagnósticos, de policlínicas, equipamentos voltados para a área onde você tem a maior garância. Boa tarde, eu sou Mariana Cerefini, repórter da Gareta Capital. Eu preciso fazer duas perguntas, candidato. A primeira é com relação ao tópico oportunidades, que o senhor falou. Muitos jovens de São Paulo, inclusive, já tivemos a oportunidade de acompanhá-los, tem muita qualificação e na hora que eles vão procurar emprego, principalmente no centro, eles são eliminados imediatamente a hora que olha o ríclo dele e percebe que ele mora na periferia. Ah, se ele chegar no trabalho, vai demorar muito e eles não são contratados. Eles voltam extremamente frustrados para casa e o que eles podem fazer é ou trabalhar com plataforma, ser entregador, ou entrar com o trabalho. E as meninas trabalhar em plataforma de uma forma muito pior que é a Constituição, que está avançando muito entre jovens também. Então, eu queria saber como é que vai ser a criação de empregos para a juventude nos territórios. E a segunda pergunta é com relação ao financiamento de campanha. É uma campanha muito ansiosa, o senhor está concorrendo com a máquina de São Paulo e até pouco tempo tinha um setor do PT que estava um pouco incomodado com o repasse de fundo partidário para a sua campanha. Deixa eu ver se isso já foi apaziguado e está garantido que vai chegar o dinheiro. Vamos começar com a resposta do PT, porque se o presidente municipal não sou eu que falarei pelo PT, vai lá ver se eu. com relação ao fundo partidário não teve nenhum problema e houve um exagero por parte de alguns em tratar isso como uma divergência, como um impeditivo do PT destinar recurso para um candidato majoritário. O que aconteceu é que o PT teve uma deliberação já na eleição, já em algumas eleições anteriores de não fazer repasse para outros partidos. Essa deliberação foi mantida agora. O que não impede do PT destinar recurso para a candidata vice que é do PT, que é a Marta, que é o final de tudo isso. Nós vamos fazer a campanha, é a mesma campanha, é a mesma chapa. Então, isso está sendo resolvido e encaminhado nos próximos dias sem grandes transtornos e nós vamos ter recursos sim para essa chapa do PT e também do pessoal do fundo dos dois partidos sem problemas. Sobre a parte da descentralização de oportunidade de emprego na cidade, isso vai ser um dos eixos do nosso programa. Eu mencionei no início o programa de redução de distâncias, no caso, a cidade de 15 minutos e tal. Vai ter uma matéria do valor boa, acho que semana passada, colocando isso, entrevistando o Moreno, que foi o urbanista precursor do modelo de cidade de 15 minutos. O que que esse modelo propõe? Não é apenas descentralizar equipamentos públicos, não é levar equipamentos para onde não tenha, de lazer, de cultura, de educação, de saúde. É também descentralizar as oportunidades de emprego. O que você falou é verdade plena em São Paulo. Eu sei que tenho citado esses dados que eu ouvi dos especialistas em desenvolvimento local, dos urbanistas. Você tem aqui, nesse distrito República, junto com Barra Funda, são os distritos com maior proporção de emprego por habitante de São Paulo. Você tem 400 empregos para cada 100 moradores. Cidade Tiradentes, Jardim Guarateri, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Qual é o resultado disso? É uma cidade de dinâmica pendular que todo dia de manhã, 5 horas da manhã, sai de Cidade Tiradentes, mas também sai de Parelheiros, mas também sai de Perus, mas também sai de Itaí Paulista para vir para cá duas horas no ônibus lotado, quando consegue emprego, duas horas no ônibus lotado. Para as mulheres ainda pior, o risco de assédio no ônibus. Ou quem tem carro vem de carro. Aqui nós estamos falando de mais congestionamento, uma cidade intransitável, nós estamos falando de mais poluição, mais emissão de carbono e de piora do bem-estar para todos. Essa dinâmica de cidade pendular está sendo superada no mundo todo. Hoje a dinâmica que se discute, pega as grandes metrópoles europeias, as grandes metrópoles dos Estados Unidos, aqui mesmo na América Latina, na China, o que se discute é a descentralização de ônibus lotados. como se faz isso? Estimulando geração de emprego. A Prefeitura tem instrumentos para isso. Sejam instrumentos fiscais, a transição da reforma tributária começa só em 2029, a Prefeitura ainda tem instrumentos fiscais com o ISS e continuará tendo mesmo na reforma tributária com o TPU. Instrumentos fiscais para estimular a geração de emprego na ponta. Se você chega, eu estava conversando outro dia com o setor de call center, com empresários da área, está tendo uma migração de call center de São Paulo e do conjunto do Sudeste para capitais nordestinos. Por quê? Porque lá o ISS é 3%. Eu perguntei para eles, eu falei assim, se eu, prefeito, boto o ISS 3% em São Miguel Paulista e no Lajeado, vocês vão, eles falaram, lógico, para mim é muito mais fácil mudar a operação daqui do centro para a zona leste, para o extremo leste ou para o extremo leste do que mudar para uma outra cidade. Ou seja, você tem instrumentos, a Prefeitura tem instrumentos de estimular geração de emprego nos próprios distritos, nos próprios bairros. Essa é a lógica da redução de distâncias do perto de casa. essa é a lógica que estará no nosso programa de governo e na execução do nosso poder. gente, você vai ser o último depois na fila aqui de perguntas. Agora, Juliana, só para a gente encerrar, senão a gente vai ficar com duas perguntas, acho que a gente vai só ter um tempo ao tempo aí de 20 e poucos minutos. Boa tarde, Boa tarde, deputado. Juliana Henrique, Metrópolis. Minha dúvida em relação à eletrificação da frota de ônibus na capital. O senhor sempre vem falando sobre a questão da sustentabilidade e que pretende transformar essa frota em 50% de ônibus elétricos ou até 100%. Mais recentemente, São Paulo tem enfrentado uma dificuldade com a concessão aérea no fornecimento de energia elétrica. Então, essa é uma questão que eu queria questionar. O senhor pretende sentar com executivos da ENE ou conversar? Tem alguma solução para lidar também com essa falta constante de energia que a cidade tem enfrentando, principalmente nos dias de chuva? Vou te responder, Juliana. Mas antes, a professora me trouxe aqui. Professora é outra história. Quando você tem uma deputada professora do seu lado, presidente da sua federação, ela já, enquanto eu falava aqui, ela mandou os árbitros para o Josué e já pegou a fila dos exames que eu fiquei devendo. Os maiores, o ranking da fila é aí que nós vamos atuar. Endoscopia, saúde da mulher, cardiologia, ultrassom, reabilitação, videolaringoscopia. A gente manda isso para vocês depois. São dados oficiais. Essa é a fila de exame, não de consulta com especialista, mas elas estão conectadas. Sobre a questão dos ônibus, nós estamos apontando bem que elétricos ou híbridos. Certo? Primeiro, o que eu defendo em relação a Enel, eu já explicitei mais de uma vez, é que essa concessão não seja mantida. A Enel não tem, demonstrou não ter a menor condição, o menor respeito com o povo de São Paulo para continuar servindo a energia. Fui conversar com o ministro Alexandre Silveira, o prefeito ficou até um pouco com ciúmes e tal, brigou, mas eu fui lá conversar com o ministro Alexandre Silveira sobre o assunto, o deputado Rui Falcão esteve comigo na conversa, sobre o que dá para fazer em relação via agência reguladora com a concessão da Enel. É isso que nós cremos. Agora, independente de quem esteja na concessão, é papel da Prefeitura buscar garantir as subestações. Se você trabalhar com ônibus elétrico, para que o ônibus elétrico se viabilize, você tem que ter as estações de recarga. Para ter estação de recarga nas garagens, como é muita energia, você precisa construir uma pequena subestação distribuidora de energia. Essa infraestrutura cabe a uma relação da Prefeitura com a concessionária e com as empresas de ônibus. Isso precisa ser tratado. por isso que nós estamos estudando também outros modelos. O elétrico é uma alternativa, é a alternativa mais, digamos, experimentada no mundo. Nós sabemos já onde é o gargalo do elétrico. É o custo inicial. Hoje, o custo inicial pela bateria, ele é bem mais caro, chega a ser duas vezes ou mais, do que o ônibus a diesel. Mas como você compensa isso com o custo de rodagem, de operação, que é muito mais barato. E como a tendência de toda a tecnologia é a depreciação, ou seja, hoje as baterias já estão em um preço menor do que custavam há três anos, daqui a três anos vão estar em um preço ainda menor e vão estar mais duráveis, vão precisar de menos tempo de recarga. Lembra como era recarregar celular há dez anos e como é recarregar celular hoje? É a mesma coisa. Muda as tecnologias de bateria, muda as tecnologias de recarga. Então, a gente aposta que o ônibus elétrico é uma alternativa inclusive no barateamento do custo do sistema a médio prazo. Agora, nós estamos estudando também justamente por esse entrave, Juliana, a tecnologia híbrida. O que é a híbrida? É você ter uma bateria elétrica, mas você ter também algum biocombustível. qual é o híbrido que nós temos hoje? Por exemplo, pode ser com etanol. O ônibus funciona pela bateria elétrica. 70% do tempo é só o elétrico. 30% do tempo você ativa o motor a combustão a etanol, álcool, que é muito menos poluente. Aliás, se você pegar a cadeia é carbono neutro, por causa do plantio de cana que absorve carbono. só 30%. E nesses 30% que você tem o motor a combustão, é o motor a combustão que recarrega por si só a bateria elétrica. Então você não precisa de estação de recarga externa. Esse é o híbrido. Nós estamos estudando essa tecnologia para avaliar em qual nós vamos apostar ou se vamos apostar de maneira conjunta. Agora uma coisa é certa e isso é compromisso. O ônibus em São Paulo vai caminhar para ser 100% sustentável. A missão zero de carbono independente da modelagem. Eu queria pedir um complemento seu na questão orçamentária para a execução das propostas. O senhor falou no uso de recursos próprios. Se isso implicaria a criação ou reajuste de alguma taxa municipal. E a minha pergunta principal é do ponto de vista político. O senhor tem enfrentado dificuldades em alguns setores do eleitorado evangélicos até entre os eleitores mais pobres que são inclusive foco da maioria de suas propostas e uma resistência grande. O senhor tem uma taxa de rejeição considerável. O senhor considera que esse conjunto de propostas vai ser efetivo de fato para conseguir entrar e eventualmente mudar a percepção de eleitores que hoje não votavam o senhor? Obrigado. Obrigado, Jomir. Primeiro, nós não vamos criar nenhum tipo de taxa. Hoje, inclusive, São Paulo não precisa disso. Hoje, a condição das finanças de São Paulo é... é...